Minha Laranja Minha ousadia, meu galope, minha rédea Meu podre doido, minha chama, minha véstia De luz intensa, de voz aberta Minha denúncia, do que pensa, do que sente A gente certa Em ti respiro, em ti eu provo Por ti consigo esta força que de novo Em ti persigo, em ti percorro Cavalo à solta pela margem do teu corpo Minha alegria, minha amargura Minha coragem de correr contra a ternura Minha laranja amarga e doce, minha espada Poema feito de dois gomes, tudo ou nada Por ti renego, por ti aceito Este cursel que não sossego à desfilada no meu peito Por isso digo canção, castigo Amendo, atravo, corpo, alma, amante e amigo Por isso canto Por isso digo, alpendre, casa, cama, arca do meu trigo Minha alegria, minha amargura Minha coragem de correr contra a ternura Minha ousadia, minha aventura Minha coragem de correr contra a ternura Fernando Tordo, muito obrigada